Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bom? Tudo legal com vocês? E aqui, quem te fala? Bruno Robs, galera! Youtuber na atividade! Bem, galera esperta! E nesse vídeo de hoje, eu trago uma informação muito importante para quem usa o controle do DJI Mini 2 e um smartphone Android, galera! Ficou interessado? Então fica comigo até o final desse vídeo! Galerinha, estou aqui para passar um recado muito legal, tá? Meu amigo Kleber, é galera, inscrito aqui do canal, ele está com o Mavic Mini 1, pessoal, e está querendo vender, tá? Ele falou que um valor até de R$ 1.800, galera, ele vende. Então, se você é daqui de Salvador, galera, entre em contato com o nosso irmão Kleber. E agora, sem mais demoras, rapidão, bora para o vídeo! Galera, pensei que tinha me livrado daquele problema do controle do Mini 1, que era simplesmente o controle carregando o smartphone. Galerinha, vou ser breve e rápido com esse exemplo. Estava no grupo, e nesse grupo do Mini 2, eu tinha postado que tinha resolvido o problema do controle do Mini 1 carregar o smartphone. Aí teve uma pessoa que falou, poxa, mas para que você fez isso e tal? Só é vir aqui nos três pontinhos e tal controle vai ter lá, não carregar o celular. Aí eu fiquei assim, poxa, que legal! Quando eu tiver o Mini 2, com o controle do Mini 2, eu não vou me preocupar. Galera, galera, isso até eu pegar o drone e simplesmente ir fazer um teste. Não, nem fazer um teste. Eu vou ser mais específico. Simplesmente, peguei aqui, eu abri o controle, abri essa partezinha aqui do controle. Está vendo, galera, onde é que fica o cabo? O cabo aqui, ele já fica, aqui é o do rádio e aqui é o que vai para o celular. Eles ficam intocados. Está vendo? Aí se você chegar aqui, puxa, aqui já é a ponta do cabo, tá? Então, peguei a ponta do cabo, galera, coloquei o smartphone aqui, tal, beleza, desligado. E eu estava arrumando aqui, né, para começar a gravar. O celular estava em 75% aproximadamente. Quando eu pego o controle que eu vou começar a gravar, que eu olho, meu amigo, o celular já estava em 88%. Eu falei, mentira, com o controle desligado? Não, não acredito. Ah, galera, ah, meu pai do céu, aí pronto. Aí, eu voltei naquela postagem do brother que tinha me falado. E depois, meses depois, tinha um cara que falou, ó, eu estou sentindo que o controle do meu Mini 2 está descarregando muito rápido. Aí o cara falou, também, né? Não, tem uma opção lá e tal. Aí o cara respondeu, olha, mas pelo que eu estou vendo, você usa o sistema Ions? Você usa o iPhone? Rapaz, aí o cara falou, eu uso Android e tal. E o cara, pô, me desculpe e tudo mais. Resumindo, procurei, não vi nenhuma solução. Galera, a mesma coisa, o mesmo pesadelo continua com o Mini 2. Mas solucionei logo, nem contei conversa, galera. Peguei uma lâmina novinha do estilete, ó, devagar e sempre. Fui devagarinho, não danifiquei nada. Peguei o fio vermelho, tome. Peguei o resistor de um oitavo sem ônibus. Cortei ele o menor possível. Fiz a soldinha. Galera, 100%. Já dei quatro voos com o Mini 2. Quatro voos. E olha pra esse aqui. E olha aí quantos LEDs tem. Quatro voos. Resolvido o problema. Tô feliz da vida. Dessa vez, peguei o cabo original mesmo, porque a probabilidade de eu vender e pegar uma outra pessoa com smartphone Android é alta. Então já vai o cabo pronto, tá? E tem a segunda opção. Se você quiser, bota um cabo OTG, puxa pro controle, né? E coloca o resistor no meio, tá? Mas, como eu já tinha feito isso e convivi com o Mini 1 assim, eu resolvi fazer no original e ficar tranquilo, sem agonia, galera. Então a gente vai acompanhar aí, pessoal, o procedimento que eu fui fazendo. É uma coisa que exige simplesmente calma, não precisa ter pressa, tá? E ter uma noção básica de soldagem, galera, de componente, tá? Então, vamos acompanhar, galera. Salve, galerinha. Estamos aqui com 95% de bateria, tá? 1 em 1 da tarde. Aí eu vou fazer o teste. Vocês podem ver aqui que o controle tá com duas bolinhas, só que uma já tá piscando, tá? E aí eu vou deixar pra vocês verem que está com o cabo original, galera. E, infelizmente, com esse cabo original, pelo menos no meu smartphone, ele deixa o controle carregar o smartphone. Então, galera, acabei de desligar o controle agora e vamos aqui conferir, né? E quando eu chego aqui perto, ó lá, 100% e o símbolo do carregamento tá lá, tá vendo? Agora, deixa eu ver aqui, vou puxar aqui, vou puxar o cabo do smartphone, o celular acendeu e cadê o símbolo da carga? Olha lá. Então, ainda tem isso, viu, galera? Não se iluda que é só com o controle ligado, não, viu? Com o controle desligado, ele realmente vai funcionar como um powerbank. Você queira ou você não queira. Pelo menos, no meu smartphone, Samsung Galaxy A7, tá? 2017. Ele está carregando, galera, tanto ligado quanto desligado. Então, a solução pra isso vai ser colocar um resistor de 100 ohms pra poder parar com o carregamento, galera. Valeu? Salve, galera! Olha aqui quem é que tá na minha mesa, pessoal. É ele mesmo, viu? O Mini 2, galera. Tá aqui dando um esquentinho, esquentando os motores. Estou fazendo as configurações no app, tá? Só que o que eu quero deixar aqui, galera, bem claro pra vocês, é o seguinte. Eu dei um voo com ele, né? Um ciclo de bateria. E lá se foram duas bolinhas, galera. Fiquei preocupado. Pensei que tinha me livrado dessa perseguição aí do Mini 1 que ao conectar o celular ao controle eu pensei que não ia mais carregar, né? O smartphone. E, infelizmente, o controle, ele estava carregando, galera, o smartphone, né? Então, foi que eu resolvi fazer o mesmo teste do Mini 1. Peguei um cabo OTG. Comprei um cabo tipo C. E aí, galera, foi soldado um resistor ali, ó. Tá vendo? E sem ônibus. Nesse cabo tipo C que eu comprei, tá? Já estou aqui há quase uns 20 minutos de teste. E, pelo que eu vi, o controle continua no mesmo lugar, com a mesma bolinha piscando, tá? E a gente vindo aqui, ó, pro smartphone. O que é que acontece? Eu comecei o teste às 12h10. e a bateria estava em 55%. Agora, são 12h24. A bateria está em 47%, galera. Ou seja, em vez de estar carregando, está descarregando o celular e o resistor ali segurando as pontas para não deixar o controle carregar o smartphone, galera. Então, mais uma vez, mais uma vez, eu estou livre disso. E o que é que acontece? Vou analisar para ver se eu faço isso no cabo original, galera. porque não vai ficar muito legal com o cabo ali, né? OTG, aparecendo muitos, tudo mais. E depois pegando um outro cabo, entendeu? Para poder chegar até o smartphone. Mas, o que eu queria aconteceu, né? Que era parar o carregamento do controle para o smartphone. Então, fica aí a dica, né? E quando tiver o cabo todo pronto, todo bonitinho, eu passo aí para vocês, né? Se alguém tiver sofrendo com essa mesma coisa que, inclusive, eu já vi nos grupos, o pessoal retratando sobre isso aí, eu acredito que é o mesmo sintoma aí do Mini 1. Ou seja, a depender do seu smartphone, não adianta. Quando plugar, ele vai querer carregar, galera. Então, galera, abri aqui, tá? Vim abrindo na manha e cheguei aqui, ó. Vou pegar esse fio vermelho, vou partir ele, vou colocar o resistor de 100 ohms e vamos ver se vai resolver todo o problema, né? Aqui dentro ele tem uma capinha, né? Blindada com os fios dentro, mas nada que com um pouquinho de conhecimento a gente não possa modificar, né? E, enfim, eu ter meu sossego e o controle parar, né, galera? De carregar o smartphone. Galera, o primeiro passo já foi feito, tá? Abri o cabo aí com calma, preservei a malha de fora, né? Preservei todos os fios, não toquei nenhum fio, nenhum branco, nenhum verde, nenhum preto, só o vermelho positivo, né? E aí, soldei o resistor de 100 ohms, tá? Então, galera, reparem, coloquei por baixo dele, né? Uma fita isolante, isolando o resistor de toda essa malha prata, que eu não sei se é um negativo ou se é uma proteção para os fios, né? Pelo fato de eu não ter partido, eu não vou querer que o resistor e a pontinha do fio vermelho, né, positivo, se misture com essa malinha. Repare que eu recortei, tirei um pouco da malha e deixei o resistor sozinho, tá? Pra não ter agonia e nem fechar nenhum curto, né, galera? É, galera, fiz um breve teste aqui com ele desligado, não carregou. Quando eu liguei o controle, ele deu sinal, né, que tava carregando, como vocês estão vendo aí, e está em 96%, né? Se o cabo der certo, tem que cair pra 95, 94, 93, entendeu? E aí, vamos ver, vamos dar um tempinho aqui pra ver como é que ele se comporta, tá? É, aqui, começamos com 96%, não foi, galera? E, vamos ver aqui, segunda bolinha ainda piscando, bem resistente essa bateria desse controle, viu? Apesar de que aqui são duas, né, pessoal? Não é uma igual ao Mini, resiste bem mais. E aí, vamos tirar a prova dos 9, né? Vamos lá na área de trabalho pra gente poder ver aí, como é que ficou. Vamos lá. E de 96%, tchan, 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 olha aí, galera, 93% e caindo. Símbolo de carregamento ali, mas, como no Mini 1, não carrega nada, então, em vez de carregar, ele está descarregando normalmente, galera, 93%, olha aí, já que caiu 3%, significa que não vai subir e sim descer, galera. E sem falar que, eu nem me liguei, estava no Wi-Fi, galera, então, no Wi-Fi, estava, tipo que, né, conservando aí o sinal, mas, já no, mas, já no, no 4G, galera, que exige mais, né, bateria e tudo mais, cai muito mais rápido, então, fica aí provado e comprovado que o resistor de 100 ohms, que está ali, ó, ele consegue cortar, né, a corrente, e não deixa, o controle, carregar, o seu smartphone, galera, está aí toda a prova, valeu? Salve, galera, vim mostrar, como ficou o acabamento do cabo, tá, para vocês poderem ver, ah, Daninho ficou muito o cabo original, ah, ficou ruim, não, galera, aqui, ó, aqui está a parte com o resistor, tá, e logo aqui é onde entra, o, o cabo, né, no controle, então, quando eu tiro a outra parte aqui, ó, quando eu tiro a outra parte aqui, para colocar no controle, o trabalho é igualzinho como o original, galera, você vê que ele nem mexe lá dentro, ele não sai, tá, é, chegou aqui, ó, vai conectar no smartphone, ninguém vai ver, tá vendo, tá lá dentro, ó, tá com a fita isolante preta, tá vendo, não interfere em nada, praticamente não mudou nada na estética, e, o lucro que eu ganho com isso, é de que, esse controle já está carregado há um bom tempo, já fiz quatro voos, e, ó, como é que está a minha carga, 100%, ó, para isso, então, é só lucro, galera, mas, mesmo assim, vou tirar ele aqui, ó, vou tirar ele aqui, galera, ó, tirei, tá, e aqui, ó, para a galera ver, ó, essa parte aqui, vai, é, do controle, né, e essa parte aqui é de descanso, quando você acaba, você botou outra ponta aqui, fecha, ó, tranquilo, e aí, galera, ó, aqui está o cabo, normal, e aí, eu já calculei, de fazer isso aqui, nessa mediação, para quê? porque eu sei que ele fica encaixado ali no controle, e essa parte aqui, ó, ela não move, só vai mover do meio para cá, ó, que é quando eu for colocar no controle, na hora de retornar, só é vir aqui com o cabo, e, ó, pouco, pronto, então, repare que não danificou, não desconfigurou, no cabo só foi colocado um resistor para parar de carregar, galera, valeu? Então, estou aqui para mostrar, né, muita gente pode pensar, pô, mas como é que ficou, ficou legal, ficou, né, você vê aí que está normal, o cabo está normal, está tranquilo, entendeu? Se não quiser fazer com o original, compra um similar, corta lá, bota o resistor, e só alegria, não vai mais carregar seu smartphone, tá? Aqui, galerinha, tá o controle já, no smartphone, vocês podem ver, como é que fica aqui, ó, a parte de trás, tá? Ele sempre fica aqui dentro, a parte que foi feito, o trabalho, ó, não dá para ver, e você vai usar normalmente, galera, normalmente, normalmente, valeu? Então, galera, perceba, que é um procedimento que exige paciência, como vocês estão acompanhando aí, repare como eu tive todo aquele cuidado para poder descascar os fios, e todo aquele cuidado para isolar o fio vermelho dos outros, e nem ao menos, nem ao menos, eu cortei a malha aqui, reveste, né, todos os fios, eu pensei que era uma proteção, algo assim, mas, mesmo assim, não cortei, procurei separar logo a malha, todos os fios, e o meu objetivo era só o fio vermelho, eu espero, ter ajudado de coração, tá? É, fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo, galera! galera!